Muito obrigado. Estava treinando muito em busca desse gol. Graças a Deus, consegui fazer o gol, abrir os caminhos, para fazer mais, se Deus quiser. Eu treinando o gol, eu treinando muito. Então, o gol foi decidido e o caminho foi fechado. Obrigado a Deus. Verde é uma família. A família Verde. Muito legal. Vamos em busca do título. Verde é uma família, então eu estou muito feliz. Então, vamos conseguir o título. Sim, muito legal a força que eles dão. A torcida do Verde é muito boa, muito boa. Verde é um suporte muito bom e muito bom. Vamos juntos. 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 Vamos juntos.